Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder empreendedora tapoer do grupo Maravilhosos Distribuição Realiza. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês os lançamentos do Vitrine 10 de 2019. Alguns, tá bom? Antes de tudo eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, avaliar esse vídeo que eu gostei e comentar aqui embaixo o que vocês acharam, qual a peça que mais encantou vocês agora no Vitrine 10. Vou começar falando da Jarra Murano, ó, Jarra Murano que está no Vitrine, tem essa pegadinha aqui, ó, como que é a tampa dela, tá? Aqui cai o líquido, se fechar não cai. Ai gente, eu não consigo ter maturidade com essa fofurete. Olha o tamanho, gente, a imitação da Jarra Murano. Ai, olha que linda, essa corzinha rosa. É o mesmo jeito, gente, olha que show. É muito casinha de boneca. Olha, gente, me desculpa o barulho, é que acabou a regra de lançamento, eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Gente, olha que coisa mais linda, inclusive com o mirame com o meu esmalte, né? Gente, olha isso, que show. Olha, que lindo. E os copinhos, gente, os copinhos muranos sem tampa, eles têm 72ml e a Jarra tem 300ml. Gente, olha que lindo. Olha, para brincar de casinha, a coisa mais linda. São essas cores de copo que estão no Vitrine, ó, olha que lindo. Muito lindo, né, gente? Aí tem as minhas muraninhas também, ó, que essas daqui já são normais de vir no Vitrine. Capacidade de 200ml, gente, olha que coisa mais linda. Olha isso, que riqueza. E a murano maior, né, gente? Que essa aqui é de 2,5 litros. Combinando com a Jarra, tá bom? Vou pausar o vídeo aqui para ir para um outro lugar para vocês verem. Agora, gente, super lançamento, um dos super lançamentos desse mês, que é a instantânea de 3 litros e 300ml do pote de Whey, ó. Principalmente para quem gosta de malhar e toma Whey, né, ó. Whey Protein, 100%, tá? Ela é instantânea, ó, aqui está sujo porque nós fizemos experiência aqui, ó. Então, ela é aquela que abre assim, é que está no alto, né, gente? Ó, tem até Protein Whey dentro para vocês verem, ó, que nós estamos usando. E para fechar, vou fechar aqui em cima da mesa, né? Fechei. Tá? Então, esse aqui é do Whey Protein, ó. Que show. Top, 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 top. Ó, estou até aparecendo um Primatic lá. Tá? Ele tem uma leve transparência. Aqui o copo, que é o copo Ilumina que nós ganhamos agora no vitrine 9, né? Ó, deixa eu mostrar para vocês como que é. Fossa Foco Whey. Ó, o bracinho aqui de exercício. E aqui a Ilumina, é até a capacidade mesmo, gente, de 800ml, tá? O bico é a mesma coisa, só muda a cor. Aqui a laranja, ó. Está com coisa dentro, porque nós fizemos experiência aqui. E, é, bora treinar, que é a Ilumina de 200ml, que se encaixa aqui, tá, gente? Ó, então, ó. Foco. Tá? E olha que interessante. Aqui a gente só, ó, isso aqui sai, né? Isso aqui, a gente pode trocar, ó. A tampa, tá vendo? Trocar aqui, ó. Essa é a tampa dessa aqui, dessa de 200ml. A gente pode trocar aqui, ó. Troquei. Isso eu não fiz, eu vou levar para a academia, para fazer na academia, por exemplo. Ó, como que eu posso fazer? Tá vendo, ó? Que legal. E aí, aqui, depois eu vou tentar trazer o vídeo para vocês. Não sei se vai dar certo. O que que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar a banana no... Vai ficar assim, em casa eu vou fazer essa receita para vocês, tá bom? Ou aqui na distribuição, se der tempo, rapidinho eu faço para vocês verem. Vocês podem fazer o Whey de vocês aqui dentro. Fechando, hermeticamente, vedando bem a sobretampa, dá para você fazer esse movimento aqui, ó. Sacudir para fazer seu Whey, tá? E aí, agora, eu vou para a outra parte e mostrar para vocês. Gente, e olha que coisa mais rica! Que eu não estou tendo maturidade para essa garrafinha também do Leãozinho. Ela é flip top, ó. Ideal para crianças há mais de 4 anos, tá? Olha que lindo, gente. Que coisa mais graciosa. Olha a traseira dele como é que é. Tem um rabinho aqui, né? Olha que lindo. Aí vem escrito Tupperware. Não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, porque tem uma luz pegando bem aqui em mim. Ó, tá vendo como que ele é bonito? Ó, deixa eu mostrar de pertinho para vocês. Eu faço assim? Comentem se vocês gostam. Porque quando eu venho na minha reunião, agora eu posso vir mais, porque eu não estou trabalhando fora. Então, quando eu venho na minha reunião de lançamento na minha distribuição, eu posso mostrar para vocês. Aí vocês comentem aqui se vocês gostam desse tipo, ó. Que graciosidade de vídeo. E aqui está o potinho, gente. Olha que lindo. Ó, o conjuntinho, tá vendo? E eu faço esse tipo de vídeo, porque geralmente na minha abertura de caixa eu não mostro tão de perto assim para vocês. Gente, eu não sei como que vai estar o áudio. Porque acabou a reunião e tem gente aqui conversando com a nossa distribuidora ainda. Tá? Resolvendo as coisas que tem que resolver. Ó, que lindo. E olha como que tem. Aqui você pode levar uma bolachinha. Ó, deixa eu mostrar direito, né? Aqui vocês podem levar uma bolachinha aqui dentro. Uma balinha para a criança. E a eco com água para incentivar a criança a tomar água desde cedo. E, gente, eu vou falar para vocês. Eu estou encantada. Olha que coisa mais linda, gente. Do tudo. Tem a capacidade de... Deixa eu ver se aqui vai ter um saquinho. Acho que aqui não tem um saquinho. Ai, gente, a revista está longe. Olha. Não lembro quando... Eu vou ver se eu consigo deixar aqui aparecendo na tela para vocês quando editar o vídeo. Olha, Dudungo, gente. Gente, que coisa mais linda, olha. De pertinho. Aqui, ó. Ideal para crianças menores, né? De dois anos e tal. Ó, de um aninho, dois anos. Que sai da mamadeira e começa a sugar por aqui. Né? Olha que lindinho. Que coisa mais linda do Dumbo. E aí tem a tampinha também. Que se eu quiser retirar aqui, ó. Eu posso retirar. Posso encaixar aqui, ó. Fechei. E, ó. Que lindo. Que show, gente. Olha isso. Que coisa mais linda que fica. Aí também... O Tupper Pratinho. Que não vai ao micro-ondas. Por dentro ele é assim. E olha. Por fora como que ele é. Tá vendo? Dumbo. Que coisa mais graciosa. E aí aqui o pratinho hermético. Precisa dar comidinho para a sua criança. Né? Deixa eu ver se eu fechei mesmo. Fechei. E olha o conjuntinho, gente. Que graciosidade. Ó. Deixa eu trocar a tampa. Que vai ficar melhor. Você que ainda não é inscrito no canal. E já vai se inscrevendo. Se você quer ser um consultor. Uma consultora Tapar também. DDD13. Entre em contato comigo. Será um prazer te atender. Ó. Gente. Que conjuntinho mais lindo. Já vai se inscrevendo aí no canal. Só para esse conjunto lindo da Tapar, né? Já ativa o sininho para não perder as próximas notificações. Gente. Eu vou colocar que eu tô fazendo uma bagunça aqui na minha distribuição. Deus amado. Deixa eu ver o que mais tem no dia nosso link. Olha que coisa mais linda. De fazer o pastel. Ó. Tem uma estrelinha, gente. Aqui deve ser para modelar biscoitinho. Muito interessante para modelar biscoitinho. Olha como que é. Tá vendo? Diferente do que já veio. Ele é redondinho. E aqui, ó. Faço para pegar. Tá? Para prender. Eu amei. Ó. Que show. Olha que show, gente. As Refill Wires também. Que já, inclusive, vieram de brinde semanal. Essa aqui é de 2 litros e 200. Que vai estar no brilhinho nessa cor. Tá? Gente, eu vou falar para vocês. Olha. Ai, tá com água já. Olha que cor linda de eco. Olha isso. Quem foi para o Rio ganhou, né, gente? Eu não fiz leite. Não fui para o Rio com a tapoia. Olha que linda essa cor. Olha. Flip top. Ó. Flip top. Tá vendo, ó? Que show. Linda essa cor. Eco de 1 litro. Unissex. Tá, gente? Por mais que tenha um homem, é unissex. Tá? Deixa eu mostrar aqui mais para vocês. Ah, isso aqui. Eu não conhecia... Eu não conhecia esse escorredor. Tá? Que não tem a capacidade dele. Mas olha que lindo que ele é. Olha. Embaixo como que ele é. Ó. Ó como que ele é. Tá vendo? Bem fradinho. Que lindo. Olha isso. E a tigela murano também. Tá? Que tá no vitrine. Essa tá de 4.3. Ó. Tigela murano que vocês... Tentar fazer menos bagunça aqui na distribuição, né, gente? Deixa eu ver aqui mais. Gente, deixa eu só corrigir. De algo que eu falei dessa peça. Eu falei que é para pastel. Mas ela é para a Tortinha Express. Ó como que ela tá. Deixa eu mostrar aqui para vocês no vitrine. Tá vendo, ó? Tá vendo? É para modelar mesmo. Fazer um coraçãozinho. De repente, até para você diferenciar a Tota do que aqui é. Tortinha Express. Tá na promoção. Uma por 20. Se você comprar duas, sai R$17,00 cada. Tá? Essa aqui é para Tortinha. Me errei aqui. Eu vim aqui mostrar para vocês. Ó. Que legal. Tá vendo? Vou mostrar mais aqui para vocês. Deixa eu ver. Ah, acho que tem três. Olha, gente. O funil. Ele vai estar na promoção. Não nessa cor. De R$14,00 por R$10,00. Olha como que ele é. Tá? Tá nessa cor, mas não é essa cor que tá no vitrine. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Tá vendo? É o funil. Tá? Olha que lindo. Eu acho que é a primeira vez que ele vem para o Brasil. Não sei. Ó. Tá? O funil e vai estar na promoção. De R$14,00 por R$10,00. Então, gente, olha que graciosidade que são essas tacinhas cristal. 250 ml. Eu não sei se é exatamente essa cor que vem. Foi essa cor que veio para a minha distribuidora. Ela é de policarbonato. Ela tem, ó, um detalhe aqui, tá vendo? Mais asperosinho. Olha que show. Deixa eu pôr a mão aqui dentro para vocês verem. Tá dando para vocês verem? Eu não sei. Ó. Agora deu. Focou. Tá? Linda. De 250 ml. Gente, está na promoção assim. Uma por 30. E se você comprar quatro, sai a R$18,00 cada uma. Ó. Que linda. Deixa eu mostrar para vocês as quatro. Ó. Que coisa mais linda. As quatro. Ela tem um detalhezinho aqui, ó. No pé. Tá? Para ficar em... Aqui é policarbonato. Olha que show. Muito linda. A espaçosa também. Pode abrir que é doce. Ó. Ela já veio no vitrine anteriormente. Ela é uma peça de freezer. É a caixa espaçosa. Tem a capacidade de 3 litros. E não está na promoção. Tá de R$94,00 no vitrine. Tá? Ó. Aí a colher para sorvete. Olha, gente. A colher para sorvete não está nessa cor, tá? Mas é só para vocês verem que ainda não conhecem. Tem a aberturinha aqui. Eu estou mostrando algumas coisas que tem aqui na minha distribuição. Tá? Ó, gente. Deixa eu mostrar para vocês como o escorredor murano se encaixa dentro do tigela murano. Que está ilustrado no vitrine. Assim, tá? Ó. Tá? Tá assim. No vitrine. Olha, gente. Essa caixa. Essa Max caixa. Mega caixa. Tem a capacidade de 6 litros. É linha de geladeira. Tá? Para armazenar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Apesar de que aqui dentro, ó. Ela veio escrita a linha freezer. Estava aqui o papelzinho. Tá? Vai ao freezer, gente. Agora que eu vi. Vai ao freezer. Ó. Flexível. Vai ao freezer. Tem a capacidade de 6 litros. E ela vai estar na promoção. De 115 por 92 no vitrine. Tá bom? Vou mostrar para vocês. E o serve e conserve metade. Ó. Conserva o metade redondo. 200 ml. Que é o que está no vitrine. Atual. 9. Tá bom? E agora eu vou ali do outro lado mostrar para vocês. Olha para a criançada fazer slime. A tigela batedeira. De 1 litro. Olha que linda. Que está usando. Está usada porque a gente... As crianças fizeram slime aqui. Nessa cor rosa neon. Capacidade de 1 litro. De... 52 por apenas 40 reais. Olha. Que lindo. Não só para a criançada fazer slime. Mas para quem quiser comprar. Para ser um utensílio de cozinha. Que ama rosa. Assim como eu. Pode comprar. Fechamento hermético e estanque. Tá? Então aqui ó. Fechei. Tirei o ar. A colher também. Que... De 27 por apenas 20 reais. Olha como que é a colher. Olha a pegadinha da colher. Tá? Ó. Está até com corante rosa aqui por causa do slime. O triângulo, gente. Que está... Tem azul e roxo no vitrine. O que nós temos aqui é o azul. Acho que nós não temos o roxo aqui. Não. Não está aqui o roxo. Triângulo de capacidade de 250 ml. Olha que lindinho. Ó. O fundo deles. Para vocês verem. Tá? Para você colocar o que? As coisas que a criança vai usar. Para o slime. Né, gente? Que na revista está assim. Mas você depois pode mudar com um lanchezinho. Na... Na lancheira para a sua criança. Ó. Tá? E vai estar na promoção. 1 por 25. Ó. 1 por 25. E se comprar dois de qualquer cor. Por 20 cada. E gente. Esse potinho. Que ele tem glitter. Ó. É o potinho glitter de 140 ml. Olha isso. Não sei se vocês vão conseguir ver o glitter aí. Olha que lindo pessoalmente, gente. Olha isso. Que coisa mais graciosa. E está por apenas 20 reais no vitrine. Ó. Está dando para vocês verem? Para a criança guardar o slime e durar muito mais tempo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Avaliem com gostei. Comentem aqui qual a peça do Vitrine 10 que mais encontra vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Um beijo.